A Rádio Olho da Água FM veio hoje acompanhar o treinamento desse projeto muito bacana que já tem alguns anos e começou numa forma de praticamente uma brincadeira, o projeto Nery Sport. E ele até dizia, o povo hoje em dia não me chama mais de Nery Edson, agora é Nery Sport. Nery começou lá no início dos anos 2000, não é? Como se fosse uma brincadeira e se tornou nesse projeto maravilhoso. Isso, Renan, isso. A gente iniciou lá nos anos 2000, logo no começo era mais nessa parte social, né? Tirar os meninos da rua para não estar se envolvendo com coisas erradas, para que a gente pudesse trazer o projeto e de alguma forma a gente puder ajudar, a forma de estar orientando, conversando. Toda a base familiar, com a parte social também que a gente sabe que é muito importante, né? É a base de tudo, né, Renan? E daí, graças a Deus, o projeto cresceu com o decorrer do tempo e agora depois de algum tempo que a gente está aí na batalha, de cinco anos para cá, a gente começou, né, fazer o trabalho mais sério ainda, realmente visando mais essa parte de gerenciamento de atleta. E, graças a Deus, a gente já vem com os primeiros frutos, né, colhendo. Alguns atletas aí em grandes clubes do Brasil, né, que estão iniciando o trabalho. Tem uma parceria junto com alguns parceiros que investem no projeto, que é alguns agentes FIF, que a gente tem parceiro em Minas Gerais, tem parceiro no Rio Grande do Sul, em Pernambuco. Então, são pessoas que realmente chegaram para agregar ao projeto, estão ajudando o projeto, são parceiros e são agentes, né, são caras que trabalham realmente nessa área e estão dando esse apoio, esse auxílio ao nosso projeto. Então, estou humilde lá atrás, mas graças a Deus, o tempo para cá, Deus vem abençoando grandemente e vem realmente colhendo coisas boas aí para o futuro. Tem uma música do Samuel Mariano, que você deve conhecer, que diz, quem aplaude o teu momento raramente aplaudiria a tua história, não é? E a história do Nery é mais ou menos isso aí. Hoje em dia o projeto Nery Esporte já está sendo reconhecido e acredito que vai ser mais reconhecido ainda. Mas lá atrás foi bem complicado. Sei que muitas portas se fecharam, mas também com certeza tiveram algumas portas que foram abertas, né, Nery? Fala um pouquinho da dificuldade do dia a dia, ainda por cima você, que assim como eu, que trabalho com futebol, mas nunca fui jogador, até dava umas carreiras, mas que eu sei também que existem críticas com relação a isso, porque como você não foi jogador profissional, muita gente não acreditava no seu projeto, né? Verdade, Nery, verdade. A dificuldade a gente sempre, infelizmente, passou, né? Mas é como você mesmo citou, né? A gente conversando com outros, a gente começa a analisar algumas situações e começa realmente a dar valor a cada cimentinha que a gente plantou lá atrás, né? Porque na vida é assim, eu vejo que muita gente às vezes hoje vê o projeto hoje como uma referência realmente, quem trabalha realmente com futebol de base, que hoje graças a Deus a gente adquiriu isso aí. E tem uma referência e muitas vezes questiona nesse sentido aí, que vê muito o momento, né? Vê muito hoje o momento, vê tudo que está acontecendo no projeto, mas não procura buscar um pouco da história, não procura realmente analisar o que foi alguns anos atrás, 15, 20 anos atrás. Que só eu e Deus sabe o quanto as dificuldades que eu passei, críticas, haver até preconceito da parte de algumas pessoas. Então a gente está sujeito a isso, então a gente trabalha com jovens, trabalha com adolescentes, muitas vezes até criticam a gente, falam no sentido de querer desmerecer a gente, no sentido, pô, como é que um cara desse tem um projeto, o cara não fez nenhuma faculdade, o cara não foi jogador de futebol profissional e tal. E eu sempre com humildade, simplicidade, sempre respondo o seguinte, que o meu prazer, o trabalho que eu desenvolvo com esses meninos no dia a dia, me ensinou a praticar e levar para eles o bem-estar, o melhor para eles, que é consequentemente fazer toda essa parte de orientação, de campo, de extracampo, e consequentemente a gente poder vir dar a oportunidade no futebol profissional. Que graças a Deus, com o decorrer desse tempo, a gente adquiriu esse conhecimento e vem fazendo, mesmo com muitas ainda, algumas dificuldades que a gente carrega, com alguns preconceitos, algumas críticas, que eu também, pouco na verdade, eu procuro buscar em algumas situações que uns e outros falam, a vez questionando a vez o nosso trabalho, mas Deus está acima de tudo. E sei que esse é um propósito que Deus colocou na minha vida, esse é um plano de Deus aqui para mim na terra, e assim eu venho fazendo, sempre com humildade, simplicidade, sem pisar em ninguém, sem estar falando mal de ninguém, sem procurando pregar o bem. Isso para mim é o que me satisfaz, o que me orgulha e me sinto muito feliz de fazer isso aí, Renato. O projeto Nery Esporte hoje trabalha com meninos a partir de 13 anos, não é isso? 12. 12 anos, a partir de 12 anos até os 17. Não é um clube, que é o que o Nery estava me dizendo, que as pessoas às vezes até confundem, né? Não é um time, não é um clube. Fala para o ouvinte da Rádio Olho da Água FM, diz o que é o projeto Nery Esporte em si. Então, o projeto Nery Esporte é assim, a gente iniciou com aquele propósito de realmente só a parte social. Hoje a gente tem a parte social, sim, mas a gente trabalha muito com a projeção do atleta. A gente pega hoje o que? A gente faz toda a região, a Grécia também, até na Grande Natal também. Tem meninos aqui, por exemplo, que vêm de São Gonçalo, Macaíba. Então, a gente adquire o conhecimento em toda a área, tanto do Grécia como na Grande Natal, e traz meninos realmente diferenciados, que têm uma projeção boa, que a gente veja que realmente tem um futuro no futebol. Traz esse menino para cá, inicia um trabalho com ele de base, de três, quatro, até um ano. A gente vê o desenvolvimento do atleta, quando a gente começa a ver que realmente ele está desenvolvendo, a gente traz nossos parceiros, encaminha esses atletas para os grandes clubes do Brasil, como a gente tem vários hoje aí espalhados por vários lugares. E, consequentemente, esses gestores, esses agentes FIFA vão gerenciar a carreira do menino. E, naturalmente, o projeto está envolvido no negócio, que é natural, que a gente está plantando para um dia, se Deus quiser, a gente poder colher e, consequentemente, até ter nosso espaço, que é um sonho que a gente tem, ter o nosso próprio espaço, esse nosso centro de treinamento. E eu creio que esse dia está próximo de chegar. Você falou aí dos meninos que já estão aí rompendo as fronteiras do Rio Grande do Norte, estão em outros estados. E acredito que, para você, o melhor reconhecimento disso, sempre que eu vejo alguma reportagem de alguns desses meninos que estão fora do Rio Grande do Norte, eles fazem questão de citar teu nome. Isso, Renan. Assim, é mais prazeroso ainda. Isso é a situação mais prazerosa, porque só em você poder dar a eles essa possibilidade deles buscar um objetivo na vida deles no futuro, para mim já me satisfaz. Imagina, cara, ter o reconhecimento da parte deles, saber de onde eles surgiram, saber de onde eles vieram, saber que tudo aquilo que a gente passou para eles, de ensinamento básico, que é a base social, a base familiar e a base profissional, que mesmo se a gente ser profissional da área, mas a gente adquiriu esse conhecimento, mesmo sem ser formado, mas a gente adquiriu esse conhecimento no dia a dia, na prática, lendo, né? Aí a rede social hoje, a internet está aí para ensinar, quem quiser aprender, aprende em casa, no sofá, sem queira. Você aprende muita coisa ruim nas redes sociais, mas se quiser aprender coisa boa, aprende também, né, Nery? Desse jeito, né? Então a gente faz esse trabalho com muito prazer, com muito orgulho, até alguns me perguntam, Pô, Nery, por que tu não busca se formar na faculdade, fazer um curso, ser treinador de futebol e tal? Já apareceu algumas situações para mim, só que eu nunca quis, porque esse não é o meu objetivo, esse não é o meu foco, essa não foi a missão que Deus deixou aqui na terra para eu fazer. O meu dom, o meu desejo que eu tenho no meu coração, que Deus coloca para mim fazer todos os dias, é isso aqui, é praticar, dar aula aos meninos com o objetivo de formá-los, como pessoas, como cidadãos de bem, e quem sabe jogadores de futebol profissional, como a gente já tem vários aí espalhados por vários cantos do Brasil. Os meninos estão ali do Sub-17, daqui a pouquinho, tem um jogo treino contra a seleção de Inísio Floresta, a seleção Sub-23, que está participando da Copa Metropolitana Sub-23. Por que esse jogo treino de hoje? Já fiquei sabendo que é porque sexta-feira vocês viajam, né? Isso, Renan, esse jogo de hoje foi mais nesse intuito, de a gente fazer realmente um treino preparativo, para a gente poder fazer esse jogo lá contra o Esporte na Ilha do Retiro, agora na próxima sexta-feira, nas categorias Sub-15 e Sub-17. Tive até um convite aí do nosso amigo Carlos Magno, por sinal, mando até um abraço para ele, para a gente jogar a competição Sub-23, só que estive analisando com os sócios da empresa, pessoal que gerencia a carreira do menino, e achou melhor não arriscar, porque são meninos realmente mais velhos, e corre o risco, né, de um menino desse se machucar, acontecer alguma situação, então a gente invita disso aí, a gente faz jogo treino com o pessoal Sub-23, porque é jogo treino, qualquer situação a gente para o treino, controla mais, então a gente tem um controle sobre um jogo treino, já um jogo valendo pela competição a gente não tem, né? Então a gente vai fazer esse jogo treino aqui com o pessoal de Inísio Floresta, com esse intuito, né, de preparar a equipe para, se Deus quiser, sexta-feira a gente está fazendo um grande jogo lá em Recife, e sempre com esse objetivo realmente de buscar, dar possibilidade e oportunidade no futuro para eles. Nery, sabemos que no futebol é sempre formado famílias, né? São famílias que realmente se formam, são histórias, cada um tem sua história, cada menino desse aqui tem uma história a contar, e muitas vezes o pai e a mãe insistem muito que o filho seja jogador de futebol, então vamos falar para esse pai, para essa mãe que tem o sonho que o filho seja jogador de futebol, mas eu sempre digo, o sonho maior tem que ser do menino, do filho, porque se ele não quiser ser jogador de futebol, ninguém vai transformar ele em jogador de futebol, então fala para esse menino que está nos acompanhando agora, que tem esse sonho, como é que ele faz para participar desse projeto do Nery Esporte? Então, primeiro relacionado aos pais, a gente sempre coloca, conversa até com alguns pais, a gente faz até algumas reuniões, conversa individualmente com um com outro, porque por ser pai, por ser mãe, a vez você quer sempre o melhor para o menino, logicamente, só que a vez o menino não está com aquele objetivo realmente de ser aquilo que a vez o pai quer, a mãe quer, e o jogador de futebol, além dele nascer com dom, que ninguém ensina ninguém a jogar futebol, certo? O atleta ele nasce com dom, os professores, profissionais, treinadores, eles, a forma de passar uma prática para eles, para o desenvolvimento deles, mas ensinar ninguém ensina, ensinar, eles aprendem com a prática, eles já nascem já com esse dom, todo jogo de futebol ele nasce com dom, e o professor treinador ele vai lapidá-lo, aperfeiçoar, aperfeiçoar, certo? É o que o professor, o formador, o treinador vai fazer com esse atleta, e dizer também que o jogador, quando ele quer buscar o objetivo na vida dele, o pai, a mãe, aí sim, ela tem que estimular, tem que acreditar no sonho dele, mas sempre passando por ele, sempre por querer dele, querer exercer aquela profissão, não adianta fazer por pressão, ah, porque eu quero que meu sonho, meu sonho é que meu filho seja profissional, meu sonho é que, não, não, o sonho tem que ser dele, você tem que acreditar no sonho dele, é assim que eu enxergo essa, essa, essa questão de, entre relacionamento entre filho, pai e mãe, é nesse sentido aí, e quem quiser participar do projeto, tenho certeza que as portas estão abertas. Sim, a questão do projeto, como eu já tinha falado para você, o projeto, ele não é um projeto social, a gente não cobra mensalidade, alguma pessoa atleta está aqui, ele é um, iniciou com um projeto social, é, há anos atrás, mas hoje, passou disso, hoje é um projeto de formação, certo, projeto de formação, então, para hoje o atleta fazer parte do, do, do projeto, a gente faz avaliações, né, e se esse atleta se encaixar no perfil do projeto, consequentemente, ele vai ser chamado para o projeto, e aquele que, não se encaixa no projeto, naturalmente, ele vai exercer, essa vontade, esse desejo dele, em outro lugar. Tá aí, ó, você que tem interesse, é trabalhar, trabalhar, focar, acima de tudo, respeitar, o, o, o seu próximo, porque com respeito, a gente vai longe. Obrigado Nery, e vamos bater um papo com a rapaziada também, né? Vamos sim, eu já falei com os meninos ali, vai passar uns dias aí para você conversar com eles, o capitão, da nossa equipe, que é o Faixa, né, que a gente diz, é um dos líderes, né, do grupo, e também o Rafinha, que é um atleta que esteve agora no Ceará, agora há pouco tempo, né, passou um período lá de dois anos e meio, não prosseguiu lá, porque devido a algumas situações, questão de, de adaptação, entre outras coisas, que é natural, eles, é o que eu sempre falo para eles, eles veem o processo, eu sempre falo para eles que, às vezes as coisas não tem que acontecer naquele, no seu tempo, as coisas acontecem no tempo de Deus, então é um jogador realmente muito promissor, esteve no Ceará, não deu certo, passou esse período lá, mas, retornou para cá, e aí a gente agora está já encaminhando outra situação para ele, provavelmente ele deve estar mandando ele aqui no final do ano, para a Chapecoense, Deus quiser. Olha aí, coisa boa, vamos bater um papo agora com a rapaziada. Beleza, Nero Esporte, Rafinha e Chicão, quem é o capitão? É o Chicão, com o nome de Chicão, tinha que ser o capitão. E aí Chicão, o que o projeto Nero Esporte representa para você? É, representa uma escolha, porque a gente sai de casa, vem para cá, para uma oportunidade lá na frente, Nero, e vem ajudando nós, graças a Deus primeiramente, e vem dando uma oportunidade para nós sempre viajar, e, desfrutar, se Deus quiser, lá na frente, Deus abrir a porta, e nós vir. E aí, o que o coração diz? O que o coração do Chicão diz? Será que vai ser jogador profissional? Sei que esse, pelo menos, é o desejo, né? Sim, exatamente, é o nosso sonho, nós vêm para cá toda vez, batalha, porque, como o Nero fala, todo treino é uma oportunidade, então, Nero vem dando uma oportunidade a nós, quando nós viajamos assim, nós dá o sangue, entendeu? Dá a raça lá dentro, para que Deus venha abençoar, e se for da vontade dele primeiramente, e a gente venha ser jogador profissional. Rafinha, quando eu conversava com o Nero, eu falava que o início do projeto Nero Esporte, lá no comecinho dos anos 2000, ele teve bastante dificuldade, iniciou praticamente como um projeto social, o que é que esse cara representa para vocês? Para mim, ele, sim, para o projeto em si, ele representa um pai, um pai mesmo, porque ele acolhe, ele dá conselho, faz tudo que um pai faz por um filho, né? Então, ele para mim representa um pai, venha trabalhando com ele, eu acho que já faz mais de uns quatro anos já, sempre me orgulho dele, sinto, tenho ele como referência na minha vida, e Deus quiser, através dele, eu vou estar conseguindo sair aí, e ser feliz, fora. E o Rafinha também, tem o mesmo sonho do Chicão, virar jogador profissional. Exatamente, exatamente. Esse é o objetivo de todos nós aqui, todo dia a gente sai de casa, deixa a família lá, vem com saudade, mas vem, vem treinar, batalha, corre atrás, e está sempre tentando aqui, esse é sempre o nosso objetivo, trabalho sério, projeto sério, e essa é a tendência da gente, trabalhar aqui, para que no futuro a gente seja feliz lá na frente. E agora deixa um recadinho, para a garotada que está acompanhando aí, essa entrevista, que pensa também, que sonha também em ser jogador de futebol, qual é o recado Chicão, que você dá, para o menino que é mais novo que você, e está iniciando agora também? O recado que eu deixo é que eles nunca vêm a pensar em desistir, porque o mundo do futebol é difícil, mas com Deus na frente, Deus nos ajuda, e eles vêm a confiar naquilo que eles estão fazendo, no projeto que eles estão treinando, e no Nero Esporte aqui, ele ajuda bastante, ele dá confiança psicologicamente a nós, primeiramente, que todo jogador tem que ter isso, e a oportunidade vai surgir, a gente tem que aproveitar sempre. As dificuldades sempre virão, né, Rafinha, como já foi dito, mas desistir jamais? Jamais. Se fosse fácil, né, tudo que vem fácil, vai fácil, então tem que lutar, é difícil, o caminho é longo, árduo, mas a gente tem que lutar, batalhar até chegar lá, que mais para frente, fé em Deus, a gente vai conseguir.